Os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba estão em alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia devido às fortes chuvas que atingem o litoral do Nordeste. A cidade de Olinda, na região metropolitana de Recife, registra alagamentos em vários pontos. As chuvas impactaram o funcionamento dos terminais de ônibus, houve queda de árvores e deslizamentos de terra. Aulas foram suspensas e escolas da cidade estão recebendo famílias desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, pelo menos duas pessoas morreram em Olinda. E o alerta de chuvas fortes está mantido para os próximos dias. Para hoje, estão previstos volumes maiores de chuva no litoral de Alagoas e Sergipe. Amanhã, a chuva deverá se intensificar em toda a faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Ceará. E deve voltar a chover forte na Paraíba e Pernambuco. A orientação para os moradores das regiões afetadas é ficar atento aos alertas enviados por meio de SMS. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada no telefone 199 e os bombeiros no 193. E se está relacionado ao ano de müsse. Com certeza! Tchau, tchau.